Preciosíssimo Pai, nos colocamos de pé para orar a Ti e estamos entrando, Senhor, nesse clima de santa ceia e não queremos tomar as coisas, vamos dizer, de uma maneira superficial, ligeira, mas fazer o que diz a Escritura, se assentar, se examinar e eu rogo que o Senhor venha e ajude cada um a fazer isto, Senhor, porque se a gente faz da maneira humana, sempre o homem, a sua natureza está se esquivando, como Adão fez, se esquivou da Tua presença, se escondeu e nós queremos encarar as coisas com sinceridade e verdade, então que o Teu Espírito venha e possa, ó Deus, sondar os nossos corações e nos mostrar o que está certo, aquilo que está errado e o Senhor nos dê graça, Senhor, vontade realmente e graça para fazer a Tua vontade. Abençoa-nos em nome de Jesus, eu peço. Amém. Podem se sentar. Hoje, pela manhã, nós tivemos umas três pessoas que se batizaram, inclusive uma é de Formosa do Sul, ficaria de pé as três irmãos que se batizaram, ou estão lá embaixo, não é? É, o porão, temos que ocupar o porão para a Santa Ceia. Hoje, pela manhã, nós estivemos falando, tocando em um assunto que, na verdade, não deve ser tomado como uma mera pregação, uma mera palestra, essas coisas são reais, são verdades e nós necessitamos realmente disso. Do que é que falamos hoje pela manhã? Foi mostrado aquilo pelo irmão Brano, ele pregou, Deus projetando o seu amor. E tomamos esta mensagem e acrescentando mais alguns dados para a igreja, que este é o caminho, que este é o caminho, é o caminho para a pessoa crescer na fé, porque quem ama, confia. É o caminho para crescer na fé, é o caminho para ter uma vida espiritual aquecida. Entende? Porque quem ama, realmente, deseja estar próximo. Não é certo? Então, vejamos que a atmosfera que Deus, Ele trabalha, Ele trabalha dentro deste princípio. Um princípio que é a própria personalidade de Deus, é a própria essência de Deus. Deus é amor. Vimos naquele exemplo do touro, quando queria vir contra o profeta, um touro assassino, ele pensou que seria o seu fim, mas ele disse, vou encarar com coragem. Mas, naquela hora, desceu algo sublime, e ele disse que não sentiu medo. Ele pediu desculpa para o touro, o touro chegou perto dele, confuso, veio para matá-lo. E ele disse, desculpe, eu te incomodei, mas aqui eu vou orar pelos filhos de Deus, o mesmo que te criou. Deite aí. E o bicho deitou. Então, veja que esta é a força que domina, não tem maior força do que esta. é chamado amor divino, amor agapieco. É o amor de Deus. O amor filho é o amor de irmãos, esposa, esposa, amor nosso. Entende? Mas o amor de Deus está acima disso. Como na pirâmide, a pedra coroa, que é Cristo, é amor. E ela só assenta sobre aquela plataforma do amor. Vamos dizer, o amor agape se assentando sobre o amor filho. Quer dizer, o amor de Deus, ele só pode se assentar nisto ali. O amor filho. O amor fraternal, não é certo? Então, nós vemos, e o profeta nos dá uma lição. Quando ele diz que foi orar por aquele velho, cego, descalço, esfarrapado, ali no México, o irmão Brana não era uma pessoa que chegava e orava só para cumprir a obrigação e tchau, tchau. Ele realmente procurava, soltava o seu sentimento. Quer dizer, se colocava no lugar daquela pessoa. Como sobre esse velho, ele olhou para os pés do velho, grande, calejado, disfarçadamente, ele encostou o seu sapato, mas viu que era pequeno para o velho. Viu que o seu casaco era bem pequeno para aquele senhor. E ele disse, coitado, e o diabo ainda lhe cegou. Ainda, quem sabe, ele nunca teve a refeição correta, boa. Então, e ele diz que o sucesso do ministério dele, ele contou esse segredo, é um segredo dele. Que o sucesso do ministério dele é justamente este sentimento, este amor que ele sempre projetava antes de fazer qualquer coisa. Agora, se isso foi o sucesso para ele, isso serve para sucesso de cada pastor, de cada irmão, de cada irmã, de cada pai, de cada mãe. E mais, Deus só trabalha dentro destes sentimentos. O diabo é que trabalha através do ódio. O ódio é um sentimento do adversário. O ódio, o rancor, aquele orgulho, a teimosia. Entende? Esses sentimentos são sentimentos malignos. Agora, aquele sentimento de misericórdia, de piedade, de bondade. Então, isso vem de Deus. E Deus, ele só trabalha nesses sentimentos puros, verdadeiros, positivos. Vamos dar um exemplo aqui. Quando Eliseu, ele ia junto com aqueles três reis que iam fazer uma guerra, e faltou água na estrada. Vocês conhecem, não é? A história. Creio que é a segunda reis. E perguntaram, não tem aqui algum profeta? Olha, o Eliseu está aí. Chamaram o Eliseu. Estava Josafá. Creio que era Josafá. Um dos filhos de Acabe. Filho de Jezabel. E um outro aliado. Ali, eu não sei. Quem era? E vieram a Eliseu. Eliseu ficou tão brabo. Olha. Por causa do filho de Acabe. Que era um pagão. Era um hipócrita. Que Eliseu chegou a dizer assim, olha, se não fosse eu respeitar a presença de Josafá, eu nem olharia para você. Nem olharia. Quer dizer, o homem ficou brabo, não é? O profeta. Mas, naquela hora, o homem mesmo foi para aquele rei, ele foi humilde. Ele disse, não. Nós só queremos ouvir a palavra do Senhor. Por que é que Deus nos trouxe a esse deserto? Falta tudo. Água. Deus vai nos entregar na mão dos nossos inimigos? Queremos ouvir a palavra do Senhor. E o profeta não tinha a palavra. Por quê? Ele estava cheio de ira. Vocês estão entendendo? Deus não opera nesse caminho. Deus não opera. E havia razão para Eliseu estar com raiva. Daí o que fez Eliseu? Eles precisam da palavra e eu não tenho a palavra. Eliseu estava respirando curto, não é? Brabo, nervoso. Daí ele teve que se retirar. Ele disse, traga-me um arpista. Alguém que toque uma arpa. Ele se retirou um pouco, foi lá para uma tenda, lá um canto. Quem sabe deixou a coisa baixar, baixar, baixar. Entende? E aquele homem dedilhava a arpa. Quem sabe cantando, aí tocou-me, né? E assim por diante. Aqueles hinos solenes. Daqui um pouco, Eliseu, ele pôde dar volta e entrar no Espírito de Deus e ouviu a palavra do Senhor e teve a resposta para aqueles milhares de pessoas. Então, você veja que Deus, ele não trabalha, Deus, ele não opera nesse espírito de guerra, de batalha. Por isso, a Escritura é clara em nos dizer que na ira, ninguém faz a vontade de Deus. Você vai errar em palavras, você vai errar em atitude. As grandes decisões devem ser tomadas com a maior calma e sob oração. E sob a direção de Deus. Mas lembre-se, ninguém possa dizer, ah, eu tenho razão. Você pode ter razão. Você pode estar irado, você pode estar magoado, você pode estar isso, pode estar aquilo. Mas Deus, ele não pode atuar nesse clima. Nesse clima. Então, quem atua nesse clima sempre é o diabo. Agora, você cria o seu ambiente dentro de casa. A tua atmosfera. Você é um criador de atmosfera. Como Deus pode estar em uma casa que só falta um jogar água quente no outro? É briga, não pode ter nenhuma palavra? Deus, ele não habita nesse espírito rancoroso, amarrado. Lodoso. Deus não opera nisso. Mas você pode dominar qualquer situação, se você encontra a maneira certa para se aproximar de Deus e trazer Deus ao teu lado. Ele vai batalhar as tuas batalhas. Ele vai vencer por você. Aleluias por isso, não é? Então, irmãos. Aqui está o que nós devemos olhar. Está bem olhar as doutrinas, mas tem uma coisa. O profeta diz, eu prefiro estar errado na minha doutrina, mas certo no meu coração. Quer dizer, nenhum bom espírito do que certo na doutrina e errado no coração. Porque uma vez errado no coração, mesmo tendo a coisa certa, Deus não vai trabalhar. É Deus, trabalha, mas as duas pontas têm que estar certas. Agora, se eu estou errado na doutrina, mas em meu espírito, em seu espírito, estamos corretos? Deus nos levará onde tem que nos levar. Então, não há o que se preocupar. Você tem que saber, conhecer o seu espírito. Eu não troco o meu espírito pelo de ninguém. Eu acho que cada um também deve fazer a mesma coisa. Então, conheça quem é você. Então, o irmão Brana, ele pregou essa mensagem. Ele teve um culto ali nessa cidade, no Canadá. Eu vou ler em portuguesado. É de Montão. É de Montão. Lá no Canadá. Ele teve esta mensagem. Ele contou como dominou as abelhas, aquele homem que veio para lhe dar uma surra ali em cima do púlpito. Mas ele tinha um desejo no coração. Ele sentia que a igreja ali, aquela multidão de irmãos, que o Canadá é um país evangélico, eles estavam precisando de algo além de uma simples igreja. Eles estavam precisando de uma renovação espiritual. que aquela gente estava precisando de um reavivamento. E a oportunidade estava ali, presente. Então, o que fez? Ele pregou. E logo mais ele disse o seguinte. Eu fiz o meu melhor, tudo o que eu sabia fazer. imediatamente, logo após o culto, eu vou pedir para vocês virem ao altar e orarem por um momento. Era o sentimento. Vamos caminhar aqui. Do pregador dele, do profeta. Entende? Ter logo o culto, a pregação, quem sabe, diminuiu. E ele disse, eu vou orar pelos enfermos. Deus, foi bastante breve, porque ele queria que as pessoas viessem fazer uma renovação espiritual. Entende? Viesse pactuar com Deus. Tivesse uma experiência. E eu creio que era Deus colocando no coração, como Deus coloca no coração do pastor, o que falta para a igreja. E vejam vocês. Ele disse, nós vamos ter oração. E ele disse, todos creiam, todos olhem, creiam e olhem para Cristo e digam, Senhor Jesus, e eu estou necessitado. E estamos em um dia, em que, daí diz o profeta, estamos vivendo um dia em que eu sinto pena das pessoas. Um diz, este é o caminho. Outro diz, aquele é o caminho. Um diz, nós temos a verdade. E o profeta diz, coitados, não sabem qual caminho seguir. Quer dizer, há pessoas que está igual uma pingue-pongue, uma bola de pingue-pongue ali na mesa, não é? Para onde bate, é para onde vai. É aqui, é ali, então, sendo jogado de um lado para outro. E vejam vocês. Ele diz, coitados, não sabem qual caminho seguir. Americanos e canadenses são as pessoas mais confusas em todo o mundo. Isto é certo. Os mais confusos de todo o mundo. Mas os americanos são evangélicos. Canadenses são princípios evangélicos. Deveria saber. E, contudo, ele está dizendo, é a pessoa mais necessitada. Ah, é a potência do mundo, a América. Ah, o povo é educado, o povo é formado, o povo tem condições. Mas, sabe o que diz o profeta? Que é melhor tratar com um pagão, com um pagão, do que um pagão culto. quer dizer, é melhor tratar com um pagão inculto, do que com um pagão culto. Tudo sabe, tudo conhece, explica, entende? Você sabe que a pessoa, o pagão, o que não, o pagão quer dizer, incrédulo, ele simplesmente tem palavra, tem sua ideologia, sua filosofia de vida, sua própria maneira, você não consegue levar ele para canto nenhum. Mas, aquele pagão mesmo, inculto lá, ele simplesmente crê, ele simplesmente vem, ele toma uma atitude, e é muito mais fácil de lidar com ele do que com aquele que é culto. não é? Então, logo mais, o irmão Brana, ele passou a orar, esperou a presença de Deus, a coluna de fogo veio, ele disse, eu não sei se vocês estão vendo, mas é a mesma que seguiu Israel. Ela está aqui, e Deus começou a operar, mas de uma maneira limitada, até o endereço, até nome de pessoas foram citadas, pessoas que viviam em outro país, foi citado ali, e foi tudo, e Deus provando. E aquela gente, simplesmente, frios, estáticos, não é certo? É igual a pessoa, quando vai tirar fotografia, não é? Nem se mexe. E havia aquele peso, por isso que o profeta queria que viesse à frente. Por quê? Havia um peso, na verdade, há lares que têm um peso, há igrejas que têm um peso terrível, há pessoas que parecem que carregam uma tonelada de peso ao redor dela, você não entende, você não sabe, mas é uma pessoa fria, uma pessoa indiferente, uma pessoa que você não sabe explicar, mas sabe que não está bem. Sabe que não está bem. E mesmo eles vendo aqueles sinais, ouvindo a pregação, mostrando o caminho, porque este é o caminho mais excelente, não é os dons, não é a emoção, não é nada, é a suprema excelência do amor. Daí o profeta, ele sentindo esse peso, olha bem, vamos analisar, ver isso aqui, porque as coisas não é muito diferente. A igreja, ela vive fases, ela vive fases, eu lembro do pastor Toninho, aquela vez que o pastor Adigal estava aqui, o Espírito Santo caiu sobre a igreja, olha, os problemas terminou, o pastor Toninho dizia, mas como está tão suave a igreja, tão bom, quase um ano ficamos naquele clima tão gostoso, entende, os problemas desapareceram, as brigas de casa, as desincompatibilidades, eu sei que Deus estava fácil manobrar, fácil lidar, porque é fácil lidar com a pessoa, com a igreja, quando ela está em um bom nível espiritual, é fácil, agora, quando desce este nível, e vai para o nível humano, vamos dizer, o nível pessoal, o nível religioso, as coisas se tornam mais difíceis, ele diz, você crê no Senhor, ele chamou alguém, ele convidando a igreja, para vir à frente, ele tinha terminado de orar pelo povo, agora, ele começou a chamar o povo, para que viesse, à frente, para renovar, para buscar a Deus, para buscarem um avivamento, buscarem, quer dizer, dar lugar à atuação do Espírito de Deus entre eles, na vida deles, olha a luta do irmão Brana, ele disse, você crê no Senhor? Certamente você crê, você crê que sua presença está aqui? agora eu quero que cada homem ou mulher que é um desviado ou que aceitou a Cristo há algum tempo atrás, vem aqui antes de terminar a oração pelos enfermos, vem aqui só por um minuto, enquanto esta unção está aqui, quer dizer, vamos aqui, vem cá, vem à frente, vocês que levantaram as mãos há algum tempo atrás, caminhem até aqui apenas por um minuto para, na presença de Cristo, para que eu possa pedir a bênção sobre vocês, venham aqui, agora, bem rápido, para que possamos terminar a oração, enquanto, vem aqui agora, ele chamando as pessoas para vir receber uma bênção, e elas foram, por certo, ele esperava que levantasse e viesse, e ele começou a cantar o hino, há uma fonte cheia de sangue extraídas da veia de Emmanuel, quando os pecadores mergulham sob a torrente, perdem todas suas manchas de culpa na presença de Jesus Cristo, vem à frente agora, você vai fazer isto, correto, tudo bem, quem é o líder de cântico, canta aí, não é irmão, ele pediu que alguém cantasse, tocasse, vem amigo pecador, desviado, frio, morno, indiferente, venha daí das galerias, estamos lhes dando esta oportunidade de vir agora, e aceitar este Senhor Jesus, que tomou o aguilhão da morte, eu sei, certamente, eu sei do que estou falando, ele não me deixaria fazer essas coisas, essas coisas, prova de que ele está aqui, perder, você quer perder suas manchas de culpa, você aqui embaixo, agora, cada um, qual é o problema com vocês canadenses? Qual é o problema? É uma boa coisa ser conservador, mas não seja muito formalistas, você vai ofender o espírito que se afastará de você, e você não terá nenhum avivamento, ouça-me, falo no nome do Senhor, rompa a teimosia entre vocês, esta formalidade, ajoelhe-se, você sabe que você precisa se arrepender, eu falo no nome de Jesus Cristo, ele chamado do povo, do povo, sim Senhor, se você quiser ter um reavivamento, aqueça seu coração para Deus, quer dizer, a primeira coisa, aquecer, há dezenas ou mais de vocês que precisam estar nesse altar, nesta noite, e se eu sou servo de Deus, se eu sou profeta de Deus, eu falo em seu nome, e você sabe a quem estou falando, tome o seu lugar aqui no altar, vocês são muito formalistas, é melhor você se acertar com Deus, porque vem a hora em que você vai gritar para encontrar isto, e você não vai encontrar, isto é, assim diz o Senhor, isto é Deus falando, muito bem, encontre o seu lugar ao redor deste altar, vocês são indiferentes, que vergonha, quando o Espírito Santo vem e faz as coisas que Ele está fazendo bem no meio de vocês, e você fica aí como se estivesse morrendo congelado, saia do assento e chegue ao altar, arrependa-se ou pereça, esta é a verdade, daí Ele diz, eu não sei porque eu estou dizendo isto, algo está me dizendo para falar isto, isso, estou dando um aviso a vocês, este pode ser o seu último também, arrependa-se, não me importa qual igreja você pertença, se você não está arrependido e o amor de Deus não está no seu coração, você é um pecador em seu caminho para o inferno, e se assim diz o Senhor, o mesmo Deus que discerne os espíritos aqui, e revela a condição de vocês, está falando agora, falo em nome do Senhor Jesus Cristo, venha voando ao altar e demonstre arrependimento, rapidamente, antes que Deus vire a página por cima de você, e você esteja condenado para sempre, isto é assim, diz o Espírito Santo, que está no meio de nós agora, é duro, mas é ele, eu apenas posso falar, Deus sabe que eu não diria isso por mim mesmo, por nada, algo me agarrou e disse, diga isto, eu apenas obedeço a Deus, enquanto estamos cantando, mais um verso, toda alma oprimida pelo pecado, é melhor vocês virem agora, porque foi ele falando, ele está falando em seu coração, você sabe que é ele, se há algo que este país precisa, aqui é um quebrantamento, você precisa de um quebrantamento, antes que você possa ser moldado novamente, você tem ido à igreja, há tanto tempo, você ficou cheio de musgo, e endurecido, isso é certo, você precisa de um arrependimento, você precisa de uma experiência, a moda antiga, do amor de Deus, em seu coração, e lembre-se, minha voz vai assombrá-lo, enquanto você viver, isso é verdade, falo em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e ele começou a cantar de novo, deixe-me dizer outra coisa, se você tem alguma coisa contra alguém, é melhor você acertar isso agora, está ficando escuro neste edifício, então, logo mais vamos ver, era uma chamada, para quem? Para ímpios? Não, pessoas crentes, mas que havia deixado, vamos dizer, a poeira cobriu o brilho da sua vida espiritual, o musgo endureceu, a coisa se tornou, vamos dizer, uma carapaça, a ponto de não sentir mais a presença de Deus, ficaram meramente formalistas, religiosos, intelectuais, vamos dizer, diz as coisas de Deus, mas, não a vida, eles haviam se acostumado, a se acostumar com as coisas de Deus, se acostumou com o evangelho, se acostumou com o pastor, se acostumou com Deus, e ali estava aquela igreja formalista, dura, que nada movia, irmãos, eu não digo que isso se aplica a nossa gente, mas, vamos dizer uma coisa, nós sabemos igreja, que nós estamos precisando de um reavivamento, nós estamos precisando de uma renovação, nós estamos precisando que Deus entre em cena, mas precisamos estar, dar a Deus o clima certo, atmosfera certa para ele operar tal coisa, vencer as suas próprias dificuldades, ah, mas é com, olha, não importa, o que importa é não ter dificuldade daqui para lá, de você para lá, diferenças e outras coisas, porque essas coisas, Deus não pode operar, Deus não pode baixar, Deus não pode trazer uma renovação, e a verdade é que passa o tempo, passa o tempo, se acostuma a tal ponto que a quarta-feira que é o dia que a igreja deveria estar como hoje, são poucas pessoas, isso mostra que essa ligação com Deus a comunhão não está como deveria estar, que o amor não está como deveria estar, porque quem ama quer falar, tem o que dizer, tem o que se expressar, tem ação, veja um casal de namoro, quando pega o telefone não solta mais, não sei onde acho tanta conversa, mas acha, entende, acha, mas quando a coisa esfria, e aí, não tem mais nem conversa, então veja, é o que acontece, pode acontecer esse esfriamento espiritual, não quer dizer que você não deixa de crer, que você não vai à igreja, que você não tome da seia, não, 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 mas Deus ele não aceita essa formalidade, essa coisa aí, a escritura diz, Deus é espírito, importa que aqueles que lhe adorem, lhe adorem espírito em verdade, quantas ceias já tomamos em nossas vidas, uma vez, outra vez, outra vez, dez, quinze, vinte, cem, duzentas, às vezes, se perde a noção do que é a ceia, se perde a noção do que é o corpo do senhor, o que é o vinho, símbolo do sangue do senhor, se perde, vem rindo, vem conversando, vem rindo, vem brincando com criança, essa não é a maneira, vem com pensamento voltado lá na frente, amanhã, no serviço, no encontro, o que fazer daqui um pouco, ou eu, isso, aquilo, quando terminar o culto de ceia, essa não é a maneira, porque Jesus diz, fazei em memória de mim, o acostumar, por isso que o profeta sua última pregação, sua última santa ceia, ele falou sobre o hábito, tomando ali Isaías, porque depois de um sacrifício, outro, outro, a pessoa simplesmente formalizou, fazia as coisas, certas, mas não tinham coração no que estava fazendo, e Deus disse, quem exigiu isso de vocês? Quem exigiu isso de vocês? Por isso que quando vocês oram, eu não vos ouço, quer dizer, um coração frio, indiferente, uma vida cristã fria, indiferente, uma oraçãozinha, é tudo que tem, ó Deus me dê uma boa noite, obrigado pelo dia, e amém, nem vale nada, quando temos que ser sincero naquilo que oramos, desejar, falar, de coração, tua boca fala, mas ela fala o que vem lá de dentro, não o que vem aqui de um hábito, isso é morte, isso é inferno, Deus não opera de uma maneira dessa, então tem que tirar essa casca, às vezes a casca ela tira aquela sensibilidade, já acostumou tanto, tanto, com as coisas de Deus, que tudo se tornou comum, Deus não trabalha nesse terreno comum, ele não é comum, é preciso tirar essa carapaça, é preciso achar aquela sensibilidade, igreja, é isto ou é morte, não importa dizer, eu tenho a mensagem, eu creio, quando me buscares de todo vos coração, serei achado por vós, de todo vos coração, porque que as coisas caminham às vezes amarrada, tudo parece fora do lugar, e vai empurrando de qualquer maneira, mas como você trata as coisas de Deus, como você leva Deus na sua vida, a verdade na sua vida, Jesus condenou toda aquela formalidade farisaica, e aqui estava o profeta dizendo, daí ele cantando, meu espírito não vai sempre se empenhar pelos homens, suas manchas de culpa, perde todas suas manchas de culpa e pecadores mergulhados, daí ele diz assim, creio que eu me levantaria do meu assento e viria, se o meu coração estivesse aquecido para Deus, eu viria ao altar, e ali é o povo indiferente, entende, vestido em seus ternos, pessoas bem inteligentes, mas veja só, uma massa de indiferentes, o que falava, entrava aqui, saia aqui, nem Deus operando, nem Deus falando, não muda as coisas, e o que o profeta viu, amigos, se o Todo Poderoso falou a maneira, eu não vi isso acontecer por muitos anos, nunca tive um sentimento como o que me veio alguns momentos, quando eu vi algo como uma escuridão agitando pelo edifício, antes ele viu a luz, Deus operou, mas agora ele viu uma sombra negra se desenrolando sobre toda aquela gente, e isso acontece, quando rejeita a luz, quando rejeita a oportunidade, e olha que Deus tem colocado diante de nós irmãos, uma mesa farta e completa, completa, e o valor que você dá a isto é demonstrado na sua vida, pelos frutos, pelo seu viver, nunca tive um sentimento como que me veio alguns momentos, quando ouvi algo como uma escuridão agitando pelo edifício, algo me atingiu e não foram minhas palavras ou minha vontade para dizer estas palavras, Deus sabe que é verdade, há algo errado, lembre-se disso, ouça amigos, eu não sou um comprometedor, eu não sou uma pessoa sem personalidade, eu falo a verdade, Deus confirma que eu falo a verdade, isto é certo, e você fica tão igrejeiro que você deixa Cristo de fora, as pessoas se tornam igrejeiras, fico feliz em ver suas convicções, seus pastores estão aqui, acho que eles não vão rir de vocês, vocês todos vão ganhar um lugar no coração do seu pastor que nunca vai sair, eu admiro um homem que está errado, e vem e diz, eu estou errado, qualquer outro pastor, salvo por Deus, faria a mesma coisa, eles iriam admirar isso, vou pedir aos pastores para virem aqui orarem comigo, com o restante deste público, público, todos os pastores e meus missionários, o que quer que vocês sejam, clero, quer dizer, até padres, venha à frente agora, venha aqui, vamos orar, todos vocês juntos, subam aqui, vamos ficar ao redor deste grupo de pessoas, sabe, quantas pessoas veio daqueles milhares? Um nada, só um punhadinho de nada, porque há gente, irmãos, que não tem, por mais que empurra, por mais que está ali, é estático, entende? Há algo errado, temos que retirar essa coisa, Deus quer um reavivamento aqui em Edmonton, eu sei que ele me enviou esperei dez anos para voltar a Edmonton, e o diabo está tentando burlar este avivamento, e você vai conhecer a verdade, agora, o que você pensa de mim, não faz nenhuma diferença, mas você vai conhecer a verdade, há algo errado, Deus me enviou para o mover e um avivamento, e você vai ser culpado, se você não se envolver, e não fizer tudo que puder, eu não falo de uma denominação, eu não me importo com denominações, nenhuma delas, todas elas estão bem, vá a qualquer lugar que você quiser, mas eu quero ver um avivamento, Deus quer um avivamento, e este pode ser seu último, então é melhor você vir agora enquanto você pode, cada um, cada um é convidado, metodista, batista, católico, protestante, judeu, bundista, o que quer que você seja, nós estamos pedindo que você venha, estamos persuadindo-o, a vir aquele que tirou o ferrão da morte, e cada homem e mulher aqui vai provar a morte, tão certo como você está sentado aqui, e você não sabe quando isto vai ser, e certamente eu falo a palavra de Deus, ninguém pode colocar um dedo, porque eu falo a palavra de Deus, e o próprio Deus desce e autentica, essa é a verdade, então, irmãos, e assim, segue, segue, até o fim do culto, Deus querendo trazer um avivamento, e você sabe que o avivamento, é como aquele soldadinho na Irlanda, os americanos foram perguntar, ô senhor, aonde está acontecendo o avivamento aqui na Irlanda? E o soldadinho disse, meus senhores, vocês estão diante do avivamento da Irlanda, avivamento é aquilo lá dentro de você, não é a igreja gritar, saltar e chorar, e tudo termina aqui, a vida segue a mesma tradição, não, tem que haver uma mudança, você tem que ver essa mudança, você tem que sentir o Espírito de Deus cantando melodias dentro de você, mesmo nas lutas, problemas, mas você tem prazer nas coisas de Deus, tem prazer na palavra, você tem prazer em servir o Senhor, se comprometer com as coisas de Deus, isto, isto estamos precisando, essa igreja está precisando de um encontro com Deus, esta igreja está precisando mergulhar mais profundamente em Deus, dias difíceis que eles estão aí pela frente, talvez não a dificuldade que a gente pensa como a igreja primitiva, mas justamente pela liberdade, pela fartura, verdade, os pecados de Sodoma veio por quê? Por causa da fartura, da abundância, do orgulho, é o mesmo espírito desta era, pessoas não tem o que fazer, começam a inventar moda, começam a se comprometer, então, você precisa, eu penso que nós precisamos disso, e eu convoco a igreja para chegar mais sinceramente diante de Deus, e hoje estamos aqui diante do pão e do vinho, símbolo do corpo e do sangue, do Senhor, seja diferente de hoje em diante, diga, Deus, entra na minha vida, Deus, entra na minha vida, Deus, me converta, Deus, me converta, Deus, eu quero isso, eu necessito disso, eu preciso do teu espírito, Senhor, começa a bater, quem bate, abrir-se-vos-á, quem pede, recebe, quem busca, acha, reconsagra a sua vida, Deus, quanto tempo perdido, com conversações bobas, porque a língua nesta era, ela tem se esticado através desses meios sociais, telefone, internet, entende, pelo dedo, ela tem se esticado, passa o tempo todo ali, qual foi a última vez que você pegou a sua Bíblia para meditar, quando foi que você pegou a última vez, pegou a mensagem e a leu, estudou, não por estudar, mas para se edificar por ela, quanto tempo faz que você ficou a meia hora diante de Deus, que teve realmente um tempo com Ele, que você saiu dali, sua alma estava farta, da mesma forma quando se levanta da mesa depois de comer, não, veja, é preciso brilhar, mas a poeira tem tirado esse brilho, é preciso limpar, dar brilho a nossa fé, ao nosso cristianismo, a nossa mensagem, ah, mas a preocupação, irmãos, deixa para lá, só podemos orar por A, por B, por C, vamos cuidar de nós mesmos, cuide de você, daqueles ao teu redor, vamos olhar por nós, senão a gente fica aí, e o arrebatamento, está muito perto, fiquemos de pé, todos, feche seus olhos, faça um exame agora, feche seus olhos, por favor, você precisa de uma, de um encontro com Deus, de uma renovação, você faz tempo, não sente a presença dele, o amor dele, a atmosfera dele, por quê? O que foi que causou isso? Sua fé, sua vida está fria, sua comunhão com Deus está bem apagada? É essa vida que você quer? Não creio. Você se sente feliz como cristão desta forma? Não creio também. é preciso fazer alguma coisa, é preciso ocupar o tempo com as coisas de Deus, é preciso tirar os olhos das coisas do diabo, das coisas do mundo, da novela, dos filmes errados, das coisas erradas, das amizades erradas, dos comprometimentos errados. Quem ama o mundo e o que há no mundo, o amor de Deus não está nele. Deus não fez meio cristão, mas existe meios. Deus não fez meios pastores, diáconos, pregadores, mas existe meios. É porque mistura suas ideias com as de Deus a respeito de suas próprias vidas. Examine Oh Deus, por favor vem agora Pai sobre toda esta audiência aqui, lá embaixo do porão, o Senhor vê cada um aqui, venha mover as águas Senhor, vem expulsar todo o lixo, toda poluição Senhor, que encostou na nossa vida, venha limpar Senhor, às vezes alguém quer ser tão social, tão popular, que esquece perdendo o relacionamento contigo, e sua alma chora, suspira, Deus, olhe por nós, que haja sinceridade, temor, humildade, verdade, vida, o coração naquilo que faz para ti, tu não és Deus de robôs, não, não queremos fazer as coisas mecanicamente, é preferível fazer a coisa errada, mas fazer aquilo de coração, pensando, fazer o melhor para ti, Senhor, venha Pai, tirar todo esse musgo, todo este limo, todas estas cracas, venha renovar, uns perdoa, Senhor, nossas ignorâncias, perdoa o teu povo, perdoa meus irmãos, minhas irmãs, nossos jovens, quantos que leva as coisas do Senhor brincando, quando deveria levar com sinceridade, com temor, Pai, eu oro por vida, Senhor, eu oro pela salvação, eu oro pela libertação, venha libertar aquele, aquela, todos que estão presos, a coisas que não se devia estar preso, presa, a essas vaidades, ao pouco caso com as coisas do Senhor, Pai, aviva, Senhor, a tua obra em nossas vidas, dê ao teu povo, Senhor, dê a cada um palavras para falar contigo, oração, desperte Senhor, para chegar a ti, ponha no coração aquela fome, aquela sede por Deus, ó Deus querido, desperte para se comprometerem contigo, e não com o mundo, Senhor, tire-me a irmã, os olhos das coisas do mundo, tire-me os teus olhos, o teu coração das coisas erradas, e se comprometa com Deus agora, você tem algo a dizer a Deus agora, qual é a sua posição, mesmo em oração baixinho, falando só com você e Deus, diga a Ele o que você quer ser, como você quer ser, não deixe a escuridão rolar sobre você, não deixe a escuridão sobre você, não deixe a escuridão sobre você, não deixe a escuridão e não deixe a escuridão com os mais a escuridão Amém. 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 Aqui está o teu povo, não precisa dizer nada a ti, o Senhor conhece como cada um se acha, e nesse momento somos chamados a vir a ti, ao teu altar, a tua presença, e em espírito nos colocamos diante de ti. E pedimos esse renovo, se você, meu irmão, minha irmã, de coração, faça se for de coração, se compromete, contigo mesmo, diante de Deus, a buscar mais o Senhor. Buscar mais o Senhor. Orar mais, a chegar mais, dar mais tempo para Deus. Se você quer ir, se compromete, se faz isto, você levantaria a sua mão, mas de coração, não levante-se, você não quer. Pai, há mãos levantadas, eu tenho a minha levantada, e estamos nos comprometendo. E pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a cumprir esse propósito, de se achegar mais a ti, buscar mais a ti. Se aplicar mais a ti, Senhor. Que o Senhor nos dê palavras, nos dê o espírito de intercessão, de oração, de clamor. Nos dê, ó Deus, a fome para buscar, em tua palavra, o alimento, a direção. Ó Deus, receba, Senhor, cada um dentro deste propósito, e assim vamos participar da ceia. Em nome de Jesus, amém. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo dê. Tudo, ó Cristo, a ti, entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mau renego, ó Jesus, aceitarei, entrega-te a Deus. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo eu deixar. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a quem merece. Receba, Senhor. São para ti os nossos louvores, as nossas palmas, a nossa gratidão, as nossas afeições são para ti, Senhor. Aleluia, 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 ale Glória a Deus, glória a Deus, grande é o nosso Deus, nosso Salvador, nosso Rei, nosso Esposo, nosso Cristo, te louvamos, te adoramos, te glorificamos, ó Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, te glorifico, confesso, tu és a minha força, tu és a minha esperança, tu és tudo Senhor, só para a cruz do Senhor eu olho, nela eu me descanso, ó Deus, eu te louvo e te adoro, eu te glorifico Senhor, receba-nos Senhor, Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti Jesus, rendido, tudo deixarei, amém, parece que se levantou um peso, e vai embora, e vai embora, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, 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 bendito é o teu nome, Pai, aleluia, aleluia, glórias a ti, nós, glórias ao teu nome, vamos tomar da ceia, Aleluia, 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 porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou pão e tendo dado graças o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, faze isto em memória de mim, semelhantemente também depois de cear, tomou cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, Fazer isto todas as vezes que beber, diz em memória de mim, porque todas as vezes que comer, diz este pão, e beber, diz este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha, Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor, Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, Por causa disso, há muitos entre vós, fracos e doentes, e muitos que dormem. Também, vamos ler sobre o lavar pés, São João 13, porque ao tomar da ceia, você vai descer lá embaixo, lavar os pés, Quando você estiver lavando os pés, sua irmã, pensa, esses pés, vai pisar naquelas ruas de ouro. Entende? Esses pés aí, esses pés aí, vão pisar lá, só que eles serão glorificados. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez a mesa, disse-lhes, Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, Vós deveis também lavar os pés uns aos outros, Porque eu vos dei o exemplo, Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, na verdade, vos digo, Que não é o servo maior do que o seu Senhor, Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizereis. Então, nós vamos nesse instante, vamos descer até ali, Vamos consagrar o pão, o vinho. Agora, ninguém tem a pressa. Isso estava em meu coração. Eu sei que Deus queria isso também. Agora, dê continuidade. Em casa, acorde, busque a Deus. Peça, Senhor, me ajude a fazer algum jejum, Me ajude, me dê desejos. Desejo de te buscar, me ajude, Senhor. Desejo de se aprofundar em ti. Me esconda em ti, Senhor. A ponto que o diabo nem possa me ver mais, Mas vê Cristo em mim em tudo. Agora, deixa os irmãos, que as irmãs que vão tomar, Cuidar ali embaixo, elas passarão na frente. E aquele irmão que vai viajar, Ainda hoje, tem nessa cidade, Igual eu sei que o irmão Moacir está indo embora, né? Deus te abençoe, você tem vindo de Curitiba. E aquele que já está, tem que voltar para o trabalho, Daqui um pouco está até meio atrasado. Mas após estes, Então, vem os irmãos ali do porão, Vamos ter que ir desocupando o porão, Não é certo? Os irmãos de lá podem virem. Vamos consagrar. Vamos ser bem. É melhor você vencer essas dificuldades Você vença antes que elas te vençam Levante vossas mãos Pai, é um privilégio que Tu nos dás De podermos publicamente nos identificar contigo Como crentes ao tomar do pão Identificar como membros do Teu corpo Que tem alimentado do pão da vida Pai, consagra este pão para esta ceia E consagra-nos também, Senhor Em nome de Jesus pedimos, amém Tendo dado graças, o partiu Então, como eu estava dizendo Você vença as suas dificuldades Não é alimentando elas que você vai vencer Se tem dificuldade com aquela irmã Vá agora onde ela está e dê um abraço nela Com aquele irmão Vá Perdoa ele Perdoa ela Perdoa ela Perdoa ela Perdoa ela Examine o seu coração Se o teu coração não te condena Em paz Em paz está com Deus Mas se condena Perdoa ela Perdoa ela Perdoa ela Perdoa ela Amém. Amém. Vamos tomar o cálice da graça. Amém. Levante vossas mãos, Pai. Também trazemos diante de Ti o vinho. E o Senhor viu ele antes da fundação do mundo. Que o Senhor receba como recebeste o pão. E nos conserve a sombra da Tua cruz. E quando chegar as tentações, as provas. Que possamos lembrar, ver este cálice diante de nós. E lembrar que somos Teus. E como bons soldados temos que lutar. A batalha, Senhor, do Senhor. Seja com todo o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Poder ir assentar. Amém. 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 Se você encontrar um pedaço Não, não quebre não Deixe, pegue o menor Agora eu gosto de pegar sempre um pedacinho maior Eu gosto que, eu quero que escorra do meu sangue Senhor, eu te peço Em ti imploro Vivo sempre chorando Senhor, vês que eu choro Manda o teu fogo Para enxugar o meu pranto Senhor, Senhor, me batiza Com teu Espírito Santo Senhor, Senhor, me batiza Com teu Espírito Santo Sim, me batiza Sim, me batiza Com teu ser A redenção Senhor, me batiza Com teu Espírito Santo Senhor, me batiza 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 Com teu Espírito Santo Senhor, me batiza Senhor, me batiza Coração Senhor Não me canso Esta palavra Buscar Vivo sempre Chorando Senhor Eu quero ganhar Manda Ao teu Espírito Para Aquecer o meu canto Senhor Senhor Me batiza Com teu Espírito Santo Senhor Senhor Me batiza Com teu Espírito Santo Se me batizas Se me batiza Com teu selo Da redenção Para Alegrar A minha alma E aquecer O meu coração Que cor de noite Chegou a Jesus Afim de saber O caminho Da luz Mestre bem claro Me fez entender Importa Renascer Importa Renascer Importa Renascer Renascer Com voz Infalível Disse Jesus Importa Renascer Renascer Os filhos do mundo Escutai ao Senhor Que sempre Vos chama Como um eterno amor Ouvi que o Senhor Nunca cessa em dizer Importa Renascer Importa Renascer Renascer Importa Renascer Renascer Com voz Infalível Disse Jesus Importa Renascer Importa Com voz Que no santo Descanso De Deus Quereis ter Entrada E viver Com os Seus Que fez a palavra De Cristo Atender Importa Renascer Importa Renascer Importa Renascer Renascer Importa Com voz Infalível Disse Jesus Importa Renascer Importa Se amados No céu Desejais se encontrar Desejais Te噓 Vossas 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 Desejais Artem 入riuz Certes casts Entre Dir renascer com voz infalível ou disse Jesus importa renascer um pobre cérebro à beira de uma estrada envolto em trapos, trevas e desdém pedi a esmola de alma angustiada veio Jesus e trouxe a luz e o bem ao vir Jesus a tempestade cessa ao vir Jesus as lágrimas nasce vão ele transforma toda nossa vida iluminando a negra escuridão hoje também o pecador depara em Cristo livramento de aflição em meio a tentação que o destroçara veio Jesus e trouxe a salvação ao vir Jesus a tempestade cessa ao vir Jesus as lágrimas as lágrimas se vão as lágrimas ele transforma toda a nossa vida iluminando a negra escuridão hoje hoje também o pecador depara em Cristo de aflição em meio a tentação que o destroçara veio Jesus e trouxe a salvação ao vir Jesus a tempestade cessa ao vir Jesus as lágrimas se vão ele transforma toda nossa vida iluminando a negra escuridão glória a Deus porque tomou a cruz 365 prenderam Cristo ele a cruz carregou porque tomou a cruz para o calvário se encaminhou porque tomou a cruz porque tomou a cruz porque tomou a cruz o Senhor sobre si porque tomou Cristo a cruz de terror foi 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 e por ti foi pra vos furaram minhas mãos e meus pés porque tomou a cruz todos sombaram com fúria e altivez porque tomou a cruz porque tomou a cruz porque tomou a cruz o Senhor sobre si porque tomou Cristo a cruz de terror foi 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 e por ti foi e por ti Cristo sofreu agonia cruel por ti Cristo sofreu tomou a cruz Desamparado, inspirou-se infiel Porque tomou a cruz Porque tomou a cruz Glória a Deus O Senhor sobre si Porque tomou Cristo a cruz de terror Foi por mim e por ti Foi por mim e por ti A vos curaram as mãos e os pés Por mim tomou a cruz Todos zombaram com fúria Ao te veres Porque tomou a cruz Porque tomou a cruz O Senhor sobre si Porque tomou Cristo a cruz de terror Foi por mim e por ti Glória a Deus Dois discípulos no caminho de Emmaus Estou falando a respeito de Jesus Um viajante dele se aproximou Não perceberam que era o meio do Salvador Dois discípulos no caminho de Emmaus Irão falando a respeito de Jesus Irão falando a respeito de Jesus Um viajante dele se aproximou Não perceberam que era o meio do Salvador Fica conosco Fica conosco Nosso amado e bom Jesus Fica conosco Pelo seu imenso amor Como os discípulos te pediam Eu na aldeia de Emmaus Eu na aldeia de Emmaus Fica conosco Nosso amado e bom Jesus Eles falavam a respeito de Jesus O profeta que foi poderoso O profeta que foi poderoso e nobre Diante de Deus e todo o povo Aleluia Este Jesus ainda hoje nos conduz Fica conosco Fica conosco Nosso amado e bom Jesus Fica conosco Pelo seu imenso amor Como os discípulos Como os discípulos Como os discípulos te pediam A aldeia de Emmaus Fica conosco Nosso amado e bom Jesus Plego Piscando a mesa Tomando ombão E abençoou Artu e deu E eles então reconheceram Cheio de gozo E verou Filho de Deus No mesmo instante Ele desapareceu Fica conosco nosso amado e bom Jesus Fica conosco pelo seu imenso amor Como os discípulos te pediam na aldeia de Emaús Fica conosco nosso amado e bom Jesus Fica conosco nosso amado e bom Jesus Fica conosco pelo seu imenso amor Como os discípulos te pediam na aldeia de Emaús Fica conosco nosso amado e bom Jesus Glória a Deus 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 Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim. Porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz. Dela vem graça e luz. Para a minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar. Cristo vem me buscar. E com Ele no lar. Uma parte da glória em te ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Levarei, eu também, minha cruz. Até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar. Cristo vem me buscar. E com Ele no lar. Uma parte da glória em te ter. se eu não tiver. Se eu não tiver, eu a vou proclamar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Farei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Jesus Nazareno Pregado na cruz Coberto de sangue Seu rosto ficou Seu rosto em declínio Qual anjo divino Coroa de espinhos O povo lhe deu Elohim, Elohim Clamava, Sabatãe Clamava ao Pai O Seu Filho Jesus O bom detentor De novo, Senhor Sem forças porém O mestre espirou Não se maldizia Coberto de sangue O que o povo fazia Sem ter compaixão Ele é o final O que o povo fazia O que o povo fazia O que o povo fazia Tchau. 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 Vamos ficar de pé. Pai, queremos te agradecer pelo privilégio que tivemos de tomar da ceia e pedimos que o Senhor guarde os teus filhos, tuas filhas e ajude cada um, Senhor, em suas dificuldades e aqueles que não tomaram muito estão de viagem, mas que guarde a comunhão contigo e outros com problema consciência e assim por diante, em suas dificuldades, que o Senhor os ajude. Recomendo cada um a ti, cada família, recomendo cada um das pessoas a quem o Senhor nos tem confiado. Ó Deus, muito obrigado. Por este privilégio de tomarmos da ceia, em nome de Jesus, amém. Boa noite.